O Poder da Alta Performance, de Brandon Bouchard Introdução Você é alguém que se esforce em seu trabalho, mas sente que sua dedicação ainda não foi reconhecida e recompensada? Apesar de querer se destacar, você ainda se vê realizando tarefas de baixo impacto? Felizmente, as coisas não precisam ser desse jeito para sempre. Novas pesquisas mostram que as pessoas com os mais elevados níveis de desempenho e sucesso não nasceram com habilidades extraordinárias ou com algum tipo raro de personalidade. Em vez disso, a chave do sucesso no longo prazo está na construção e no desenvolvimento de determinados hábitos. Neste resumo, você irá descobrir quais são os seis hábitos identificados através de pesquisas e estudos sobre alto desempenho que estão presentes nas pessoas de alta performance e resultados extraordinários. Ao compreendê-los, você poderá aplicá-los e desenvolvê-los. E assim, estará bem encaminhado para atingir níveis mais altos e conquistas grandiosas. Esse é o poder da alta performance. Parte 1. A chave para o alto desempenho não é a personalidade ou o talento, mas sim bons hábitos e alta confiança. Você conhece alguém que faz tudo parecer ser muito fácil de ser feito? Talvez ela tenha recebido diversos diplomas enquanto trabalhava em mais de um emprego ao mesmo tempo e aprendia novos idiomas. Ou talvez ela seja o tipo de pessoa com um toque de midas que todo projeto que inicia se transforma em um enorme sucesso. Muitas vezes, esse tipo de gente é o que chamamos de pessoas de alta performance. O autor, Brandon Bouchard, realizou um dos maiores estudos da história sobre alta performance, examinando pessoas de mais de 190 países para compreender exatamente como elas alcançam seu sucesso ao longo do tempo. O autor concluiu que gênero, raça, idade e traços de personalidade têm muito pouco a ver com o alto desempenho. O que realmente importa quando o assunto é alta performance e sucesso é a criação e o desenvolvimento de determinados hábitos. Em outras palavras, a questão não é quem você é. O que realmente importa é o que você faz. O autor também descobriu que estes hábitos não surgem nessas pessoas por acaso. Elas não nascem com eles. As pessoas de alta performance os criaram e os desenvolveram de propósito. Agora, não confunda estes hábitos com truques, hacks ou outros tipos de mudanças simples e mágicas que exigem mínimo esforço para serem implementadas. As pessoas de alto desempenho superam os outros porque elas praticam estes hábitos de forma consciente e consistente ao longo do tempo. Outra característica comum é a sua confiança de dominar até mesmo tarefas difíceis, como grandes e desafiadores projetos no trabalho ou a aprendizagem de novos idiomas. Mais uma vez, este não é um traço inerente, mas sim uma confiança conquistada e desenvolvida por meio da prática. E isso é uma boa notícia para você, porque significa que você também pode vir a ter esse nível de confiança através da prática, independentemente de onde você se encontre neste momento. Com a prática contínua, você terá mais conhecimento, dominará mais habilidades e sua confiança crescerá, tornando mais fácil continuar aprendendo e crescendo. Este ciclo de crescimento contínuo e de autoaperfeiçoamento é a marca registrada de uma pessoa de alta performance. Agora, vamos conhecer os 6 hábitos do poder da alta performance. Parte 2 As pessoas de alta performance possuem autoconsciência e um propósito claro na vida. Quando foi a última vez que você se fez grandes perguntas sobre sua vida, como por exemplo, pelo que você gostaria de ser lembrado, ou qual é o seu propósito de vida? Infelizmente, muitas pessoas só pensam nessas perguntas em poucos momentos, como em seus aniversários, na véspera de ano novo, ou quando estão diante de graves acontecimentos e doenças. Mas as pessoas de alta performance se fazem essas perguntas constantemente. Este é o hábito que o autor chama de buscar clareza, e isso os mantém orientados em seus objetivos. Isso também dá um forte propósito, direção e foco em tudo o que fazem, pois sabem exatamente como as suas ações estão os ajudando a alcançar seus objetivos. Por outro lado, quando falta clareza, você pode acabar ficando sobrecarregado por emoções negativas. A clareza trata de quatro campos que você precisa trabalhar para melhorar. O primeiro campo é o seu eu, e saber que tipo de pessoa você quer se tornar. As pessoas de alta performance estão focadas em se tornar a melhor versão de si, e como serão lembradas pelos resultados e a maneira como impactaram a vida de outras pessoas. Isso significa desenvolver habilidades e características que estejam alinhadas com seus objetivos. Uma vez que você tenha determinado a sua melhor versão que você quer se tornar, a questão então se torna. Você tem se comportado dessa maneira atualmente? Caso contrário, o que precisa mudar para você chegar lá? O segundo ponto é a esfera social, e ter consciência e intencionalidade nas suas relações com as outras pessoas. As pessoas de alta performance não seguem um piloto automático quando o assunto é a socialização e as suas relações pessoais. Se elas tiverem um almoço, uma reunião ou uma festa, elas fazem as seguintes perguntas. Como posso transformar este encontro de uma maneira positiva? Que tipo de relação e energia eu quero criar com as outras pessoas? E como posso agir para alcançar esses resultados? A terceira é o campo das habilidades e saber exatamente quais talentos precisam ser desenvolvidos. As pessoas de alta performance se concentram em uma profissão ou campo de interesse e se esforçam para praticar, respeitando o tempo necessário, enquanto evitam as distrações ao longo do caminho. Se você quiser se tornar um grande escritor, não basta apenas aprender mais sobre a escrita. Você deve regularmente dedicar tempo para a prática de escrever e, então, obter feedback dos outros para aprender o que pode e precisa ser melhorado. O quarto campo refere-se ao altruísmo e à vontade de encontrar uma forma de retribuir às outras pessoas. As pessoas de alta performance são excelentes em trabalhar em prol dos outros e não apenas para si mesmas. Fazer isso as ajuda a se manterem motivadas. Enquanto recebem energia e impulso, isso também dá um sentido ao seu trabalho. A pergunta a fazer aqui é, quem precisa de mim e como eu posso ajudar? Parte 3. As pessoas de alta performance têm uma visão positiva da vida e estão física e mentalmente em forma. Se você tivesse que listar os hábitos que você imagina que um empreendedor de sucesso possa ter, você provavelmente pensaria em uma agenda organizada, no poder de tomar decisões e na capacidade de minimizar as distrações. Mas talvez você não pensasse nos hábitos de se exercitar regularmente e de cultivar uma visão positiva em relação à vida. Quando falamos de pessoas de alta performance, frequentemente associamos à ideia de possuir muita inteligência, mas as pesquisas mostram que essas pessoas também são fisicamente ativas e seus níveis de energia tendem a ser semelhantes aos de muitos atletas profissionais. O autor chama o segundo hábito de gerar energia, e essa é a chave para manter um alto nível de performance. Os neurocientistas descobriram que se exercitar regularmente aumenta a produção de novos neurônios nas áreas do cérebro que estão relacionadas à aprendizagem e memória. O exercício físico também melhora o humor e reduz o estresse, o que aumenta muito a sua habilidade de liderança. Mas todos sabem que o exercício físico faz bem, certo? As pessoas de alta performance se destacam porque tornam o exercício físico um hábito e fazem questão de mantê-lo. Por outro lado, as pessoas de baixo desempenho são ótimas em arranjar desculpas para não se exercitar. Quanto à geração de energia mental, ela é obtida por meio do desenvolvimento de uma visão positiva em relação à vida. Pesquisas mostram que as pessoas de alta performance são mais alegres e positivas do que os seus colegas, embora sua vida pessoal e profissional não seja menos difícil e perturbada. E se concentram contínua e intencionalmente no que há de bom, ao mesmo tempo em que evitam ficar presos em pensamentos negativos. Estudos sugerem que este pensamento positivo está diretamente relacionado com o fato dessas pessoas terem vidas mais felizes e possuírem níveis mais altos de energia mental. Para adquirir o hábito do pensamento positivo, você deve reservar um momento todas as manhãs para se perguntar o que você deve esperar pelo seu dia e pelo que você pode agradecer em sua vida. Talvez você irá reencontrar um velho amigo no almoço ou terá um tempo para fazer aquilo que tanto gosta. Tenha em mente que isso não se trata apenas de manter o bom humor. Neurocientistas acreditam que pensar e visualizar eventos positivos que vão acontecer libera tantos neurotransmissores associados ao prazer e à felicidade como vivenciar a experiência em si. Portanto, ter uma perspectiva positiva é uma ferramenta muito poderosa, uma vez que você tem o dobro de alegria e energia, tanto na antecipação do evento como no real acontecimento. Parte 4 – As pessoas de alta performance utilizam as expectativas internas e externas para se manterem motivadas Vamos imaginar que dois corredores estão prestes a começar uma corrida. Ambos têm recordes de tempos semelhantes e cada um deles treinou a mesma quantidade. Contudo, há uma pequena diferença entre eles. Um corredor está pensando na glória pessoal de ganhar a competição, enquanto o outro está pensando, eu preciso ganhar essa corrida pela minha família. Quem você acha que irá ganhar a corrida? A resposta certa é o segundo corredor. Isso acontece porque aumentar a aposta melhora o desempenho. O terceiro hábito se chama aumentar a necessidade. As pessoas de alta performance terão uma urgência extra no trabalho que fazem, geralmente na forma de uma obrigação externa, que é acrescentada aos seus próprios desejos internos. Isso gera mais motivação e aumenta as probabilidades de sucesso. Por outro lado, aqueles que se apoiam apenas em seus próprios desejos e benefícios tendem a ter uma performance reduzida. Isso torna o seu sucesso um resultado agradável e até preferível, mas não um resultado realmente necessário para a sua vida e para a vida dos outros. Portanto, para pôr isso em prática, é preciso primeiro estabelecer um alto padrão para si mesmo. Lembre-se, se você quer dominar sua arte, então não se contente com objetivos simples e facilmente alcançáveis. Após isso, você deve unir seu objetivo pessoal a um fator externo e maior. Isso fará com que um resultado positivo também traga benefícios para outras pessoas. Se houver a possibilidade de a instituição de caridade para a qual você costuma doar, ganhar exposição e receber uma enorme quantidade de doações como resultado do sucesso de seu projeto, você provavelmente trabalhará duas vezes mais para garantir que tudo dê certo. Outro hábito de alta performance para aumentar a aposta é simplesmente compartilhar o seu objetivo com outras pessoas. Ao compartilhar seus projetos e objetivos com os outros, expectativas externas e compromissos são criados, aumentando a importância e o comprometimento de suas ações. Afinal, ninguém quer falhar publicamente. Por esse motivo, para quantas mais pessoas você contar seu objetivo, provavelmente mais comprometido com seus projetos e sucesso você se tornará. Quando o autor decidiu criar um curso online sobre desenvolvimento pessoal, ele não contou apenas aos seus colegos e familiares sobre isso, mas também os convidou para serem os primeiros a experimentar e avaliar o conteúdo. Assim, o seu círculo social mais próximo estava ciente e ansioso para que ele completasse esse projeto. E essas expectativas e compromissos garantiram que Brandon realizasse seu objetivo com sucesso. Parte 5 – As pessoas de alta performance sabem lidar com inteligência com distrações e prazos É simplesmente horrível se sentir ocupado e cansado e, mesmo assim, não conseguir fazer o que precisa ser feito. Este é um sinal claro de que há um desequilíbrio entre a energia e o tempo que você está gastando e os resultados que você está tendo com aquilo que está fazendo. Isso nos leva ao quarto hábito da alta performance, aumentar a produtividade. Para isso, em resumo, você deve aprender a separar o trabalho realmente importante e que irá gerar maiores resultados do trabalho sem importância e de baixo impacto. Dessa maneira, você irá ter mais tempo e energia para gastar nas tarefas que realmente importam e, consequentemente, elevará seus resultados. É muito comum as pessoas de baixa performance darem atenção demais às pequenas tarefas de baixo impacto que as fazem se sentirem produtivas no curto prazo, mas que contribuem muito pouco com seus maiores objetivos no longo prazo. Um dos principais ladrões de tempo é o e-mail, no qual as pessoas gastam, em média, 28% da sua semana de trabalho lendo e respondendo mensagens. Isso porque o simples ato de responder a um e-mail pode lhe dar uma sensação reconfortante de utilidade, mesmo que, provavelmente, isso o distraia e evite aquilo que você realmente deveria estar fazendo. Outro aspecto importante da produtividade refere-se ao lidar com prazos e tempo. Dados mostram que as pessoas com baixa performance têm três vezes mais probabilidade de cair em uma falsa armadilha de prazo, ou seja, estabelecer um prazo que não será rigorosamente aplicado. Uma vez que o prazo seja apenas preferível, mas não obrigatório, você não sentirá nenhuma real motivação para cumpri-lo. Resumindo, você se tornará muito menos produtivo. Em contrapartida, as pessoas de alta performance são ótimas no planejamento, o que significa criar prazos e objetivos claros, reais e desafiadores. Ter uma meta visível à sua frente é uma ótima maneira de manter o foco, lutar contra as distrações e manter seus níveis de energia elevados. E os dados mostram que uma pessoa com um objetivo claro e desafiador sempre terá um desempenho superior em relação a alguém sem prazos rígidos ou com objetivos vagos. Grandes projetos que são realizados durante longos períodos de tempo podem ser desafiadores, especialmente no que se refere a manter o foco e o ritmo. Nesses casos, é importante dividir as metas de longo prazo em pequenas metas e passos que o levarão até a linha final de chegada. Desta forma, você consegue se manter concentrado e motivado para seguir em frente, mesmo que ainda esteja distante do objetivo final. Parte 6. As pessoas de alta performance são gratas, prestativas e sabem o que os outros precisam para ter sucesso. Há uma noção popular de que é um tanto solitário estar no topo, ou seja, que ao alcançar níveis mais altos de sucesso profissional, não haverá ninguém ao redor com quem compartilhar as suas vitórias e conquistas. Mas este não é o caso das pessoas de alta performance, pois pesquisas têm demonstrado que eles são bastante capazes de estabelecer conexões verdadeiras e duradouras com outras pessoas. As pessoas de alta performance são gratas pelo que têm e não têm medo de desafiar e incentivar aqueles com quem trabalham e de quem esperam o mesmo tipo de atitude. Em 2016, uma pesquisa revelou que apenas metade dos trabalhadores nos Estados Unidos se sente valorizada e reconhecida por seus superiores. Porém, gerentes de alta performance não agem dessa maneira. Em suas pesquisas, Brandon descobriu que as pessoas de alta performance elogiam e parabenizam frequentemente seus funcionários, e também são mais propensos a reconhecer e apreciar o bom trabalho e as qualidades de outras pessoas. O quinto hábito das pessoas de alta performance é a mentalidade generosa. Elas estão conscientes dos desafios e desejos de outras pessoas, e usam esse conhecimento para ajudá-las, fornecendo o que elas precisam. Eles também sabem que seus funcionários precisam de confiança e liberdade para tomar decisões. Ter este poder é um grande motivador, e as pessoas de alta performance percebem e respeitam isso. Ter essa percepção e noção de que as pessoas precisam para crescer permite que as pessoas de alto desempenho atribuam as tarefas certas às pessoas certas, para que elas possam atingir níveis ainda mais altos de sucesso. E quando precisam de algo, as pessoas de alta performance não hesitam em pedir um favor. Isto é algo que as pessoas de baixa performance muitas vezes têm resistência em fazer por medo de serem julgadas e rejeitadas. Na verdade, o medo de ser severamente julgado pelos nossos colegas é geralmente superestimado. Estatísticas mostram que as chances de obter uma resposta positiva é três vezes maior do que as pessoas acreditam. A verdade é que a maioria das pessoas está muito ocupada com seus próprios problemas para passar tempo pensando em você. Por isso, relaxe e faça o que deve ser feito. Parte 7 – As pessoas de alta performance não têm medo de correr riscos e são abertos sobre suas ambições. Você é o tipo de pessoa que prefere ficar dentro da sua zona de conforto? Se sim, quanta pressão é necessária para que você se liberte dela? Para as pessoas de alta performance, correr riscos não é algo incomum. Na verdade, demonstrar coragem é o sexto e último hábito das pessoas de alta performance. E ele está lado a lado com o fato de possuírem uma perspectiva positiva sobre as situações desafiadoras. Mais uma vez, atitudes como estas não são traços de personalidade inerentes. São características que os indivíduos de alta performance praticam e desenvolvem ao longo do tempo. Eles reconhecem que tomar atitudes ousadas envolve um risco maior de fracasso, e é por isso que esses movimentos são considerados ousados. Mas as pessoas de alta performance aprenderam a superar seus medos e agir. Com a prática, você também poderá tomar decisões arriscadas. E assim como as pessoas de alta performance, você pode até chegar a gostar da emoção de assumir riscos. Fazer um movimento arriscado é como qualquer outra habilidade que pode ser aprendida. O medo estará sempre presente, mas torna-se cada vez mais fácil superá-lo à medida que você pratica. Então, tudo o que você precisa fazer é começar e tentar. A maioria das pessoas evitará qualquer tipo de conflito, mas ser extraordinário e alcançar seus objetivos significa aprender a encarar os desafios com um certo sorriso no rosto. Tudo o que você precisa é ter a perspectiva certa. Em vez de reclamar que a vida é difícil, as pessoas de alta performance veem cada novo desafio como uma oportunidade de aprender e crescer. Um dos atos mais comuns e arriscados que as pessoas podem fazer é serem abertas e honestas sobre as suas verdadeiras ambições e anseios. Este é outro comportamento que muitos evitam devido ao julgamento indesejado ou ao medo de serem ridicularizados. Enquanto a pessoa média prefere trabalhar seus sonhos em silêncio, as pessoas de alta performance não escondem seus sonhos, apesar de estarem plenamente conscientes de que alguém pode chamá-los de sonhadores, irrealistas ou até mesmo de loucos. Para eles, tudo isso faz parte da prazerosa e desafiadora luta da vida. Por isso, não perca mais um dia sequer. Agora é a hora de se abrir para o mundo e todo o bem e mal que ele tem a oferecer. Ao estar aberto, você vai descobrir que há muitas pessoas lá fora dispostas e interessadas em ajudar a transformar os seus sonhos em realidade. Resumo final. As pessoas de alta performance não nascem extraordinárias. Elas se desenvolvem por meio da prática constante e persistente que envolve a intenção ativa e consciente de construir e cultivar determinados hábitos. Essas pessoas possuem seis hábitos que formam o poder da alta performance. Elas são autoconscientes e possuem um propósito claro em suas vidas. Se mantêm saudáveis e positivas. Utilizam fatores internos e externos para permanecerem motivadas. Se tornam mais produtivas ao dar atenção ao que realmente importa. Sabem criar verdadeiras conexões com as outras pessoas, sendo generosas e reconhecendo as qualidades possuem a coragem para assumir riscos e encarar desafios.